Olá, galera! Eu sou a Bibi e hoje eu estou aqui com a Ludi! Olá, galera! Eu sou a Ludi e hoje eu estou aqui com a Luma! Oi, galera! Eu sou a Luma! E hoje, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez no... Dress to Press! Isso mesmo, pessoal! E hoje nós vamos fazer aqui o desafio, né, do pódio. Quem ficar no pódio vai ganhar, gente! Sim! Então, vamos torcer, vamos fazer suas torcidas! Hashtag Bibi! Sim! Hashtag Ludi e Hashtag Luma, gente! Então, façam suas apostas aí! Então, antes da gente começar, já vai deixando o seu like! E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pessoal! Então, bora lá, gente! O nosso tema é... Coquete! Soft style! Isso! Coquete estilo suave, gente! O que seria uma coquete? Ah, mas só coquete mesmo que eu vou fazer! Eu não faço ideia do que, tipo, de fazer uma coquete, gente! Eu não sei fazer uma coquete! Ah, tem que se virar! Vou me virar muito, gente! Eu não faço ideia, mas tudo bem! Eu acho que, sei lá, uma coquete tem... Ai, não sei, gente! É difícil! Será que tem alguma coisa no VIP? De coquete? Ó, a Luma! Ó, a Luma! Gostei, Luma! A Luma, a Luma, deixa eu ver! Não vai me copiar, não, hein? Eu acho que eu vou copiar a Luma! Vai nada! Eu também! Tem que copiar ela! Nem vem que não tem! Vou copiar! Vou copiar! O Coquete usa mais um rosa claro, assim, né? Ah, depende! Não, a Luz daí é rosa pinkzão! O meu é rosa pinkzão? É! Gente, que... Rosa pinkzão! Assim, vai! É assim, tá bom! É assim, ó, Luz! Igual tu sabe o negócio no braço! Ah, é assim? Mais claro ainda? É! Luz, é assim, Coquete? Assim, vai! O meu tá Coquete, então! Não! Tá assim, gente! Ela está brincando comigo! Deixa eu ver cabelo que eu quero! Não sei! Ai, gente, eu tô meio perdida! Eu não sei muito fazer Coquete! Vocês sabem, né? Não! Ah, vocês tem cara que tá sabendo, gente! Eu já não sei, não! Tô bem ruim nessa parte, gente! Mas tudo bem! Olha, esse daqui é com certeza é, gente! Olha isso! Essa sandália! Ela é bem Coquete! Ai, meu Deus! Fiz caquinha aqui! Fiz caquinha! Meu Deus! Tira esse cabelo! Não quero isso, não! Deu ruim pra Luma, gente! Deu muito ruim pra Luma! Ai, meu Deus! Entra! Socorro! Olha, eu até que fiz assim, gente! O que vocês acham? Assim, até que não tá muito bom, não! Vou mudar o rosto! Ai, gente, eu vou logo pro cabelo! Nossa, tem uma menina que tá muito bonita! Onde que acha esse laço atrás? Alguém sabe? Não! Sei! Onde que é, Luma? Vai me falar? Qual? O laço do cabelo? Não! O laço que fica atrás na roupa! É que tem Lúdia! É esse grandão aqui, Lúdia! Onde você tá? Pula! Pula! Ah, tá! Achei! Obrigada, Lúdia! De nada! Nossa, ela me ajudou! Gente, vocês viram? Onde tem? Ué, cadê? Eu também não sei! A Lúdia pulou, mas não tá aqui não! Tá sim! Não, Lúdia! Onde é de trás? Ah, achei! Isso aqui, ó! Ah, achei, gente! Cadê Lúdia? Mas será que combina comigo? Tem um laço que coloca atrás da cabeça? Ah, mas eu queria esse cabelo! Tem, mas eu nunca achei ele! Gente do céu! Então a gente se deu mal! Eu nunca achei esse laço, giro! Eu também nunca achei o laço, gente! Mas eu vou ficar com esse aqui mesmo, então! Da trás das costas! Ah, até que ficou legal, gente! Ó, vai! Eu tô ficando bonitinha! Agora eu vou fazer meu cabelo, senão não vai dar tempo, gente! Vai fazer o cabelo, né? É! Vou fazer o cabelo... O que que será um cabelo de coquete? Alguém sabe? Não! Eu sei! É tipo fofinho! É tipo bem fofinho, né? Ai, gente, eu gostei! E o tempo tá passando muito rápido! Eu não tô gostando disso! Exatamente, gente! Não tô gostando disso também! Tá muito rápido o tema aqui, gente! Meu cabelo tá meio verde, meu Deus! Ai, eu não quero esse brinco, não! Ai, meu Deus, gente! Meu Deus! E aí, Bibi? Como que tá indo as coisas? Ah, tá tudo bem! Tá tudo certo? Uhum! Ah, então ótimo, né, gente? Que bom! Mas o meu cabelo não tá tão legal assim! Não, Lúdia! É, o meu tá lindo! Vixe! Ai, mas tudo bem, gente! Deu ruim, né? Eu preciso fazer rosto! 50 segundos, meninas! 50 segundos! Vai! Meu Deus, gente! Aqui, ó! Eu tô assim! Ai, meu Deus! Eu tenho alguma coisa pra pôr na cabeça? Ai, meu Deus do céu, gente! Lúdia, você se deu muito mal! Eu me dei mal, Luma! Ai, eu vou colocar isso aqui, gente! Ó, tá bom! Esse daqui tá bom demais, além da conta, né? Ai, gente, meu Deus! O tempo tá acabando! O tempo tá acabando! Tá acabando mesmo! Gente, qualquer dia tem que ter lacinho, tá? Ah, eu já coloquei um lacinho em mim, gente! Ai, minha roupa tem lacinho também! A minha também tem lacinho! Minha minha também! Tô dando uma olhada aqui no look dos outros! É, tem gente que fez muito bonito, gente! É mesmo? Tô com invejas, assim, sabe? Mas tudo bem, já foi, gente! Já foi! Não tem o que fazer mais! Nossa, mas tem uma menina, essa Vicky! Ela tá linda! Que que é isso, gente? Que inveja! Gente, tá acabando o tempo, gente! Gente, eu preciso pintar aqui minha bolsa! Eu não pintei as unhas! Eu também! Ai, não deu tempo! Ninguém vai reparar, né, nas unhas! Sério, eu espero que ninguém repara! Eu vou reparar! Ah, essa menina aí não tá muito coquete, não! É, não tá muito, não, gente! Dois! Porque tá bonitinha, mas não tá no tema, né? É, não tá muito no tema, não, gente! Mas tá bonito! É! Não é que tá feio, não! Só não tá no tema que pediu, né? Mas vamos pro próximo, acho que vai ser eu, hein? Não, não é! Ah, tá coquete! Ah, tá coquete! É que tá, né, essa aí! Uma coquete mais simples! Mas tá bonita! É, coquete simples! Meu vestido era esse também! Sério? É! Nossa, mas esse sapato é bonito, né? Combina também! É! Uma meia, né? É, eu devia ter colocado esse! É um salto com meia! Um salto com meia, gente! Agora, ó! Não! Não tá coquete! Não tá coquete! Ela tá uma vibe mais empresária! É! Mas não tá coquete, gente! É! Bom, pelo que eu saiba de coquete! Não é assim, né? É! Mas tudo bem, gente! Vamos pro próximo, acho que vai ser eu! Eu quero ver o look de vocês! Ah, eu também quero ver o de vocês! Ó, a Vicky! Essa tá coquete! Eu fiz meio parecido com ela! Sério? Aham! Ela arrasou, gente! Ela arrasou! Que isso! Só não gostei da sandália com esse negócio! A gente vai ser um sapato mais fechado, eu acho! É! Eu acho que sem esse negocinho, entendeu? Eu usei essa sandália! Eu também! Meu Deus! Era o que eu achei! Ó! Essa tá linda! Ela tá linda, mas não tá coquete, não! É! Eu vou dar dois! Eu também dei dois, gente! Porque ela não tá no tema, entendeu? Pra mim! É, pra mim não é coquete, não! Mas tudo bem, gente! Mas ela tá linda! Tá linda! Eu gostei desse negócio que ela colocou na cintura! Muito bonita! Onde fica? Também não sei! Ó! Essa tá coquete! Tá coquete! É, tá coquete! Tá coquete! Olha o laço! Nossa, eu gostei! Nossa, eu não achei esse laço na cabeça, gente! Não! Como não? Ele tava do lado do outro! Era a mesma coisa que tava o negocinho da frente, da trás! Nossa, eu coloquei outra coisa na minha cabeça! Não foi isso! Me dei mal, então! Aham! Acho que só eu! Não, mas não foi eu! Nossa, tá demorando a gente, né? Cadê a gente? É! Gente, o que que é isso? Mas aí, não sei o que ela quis fazer, não! Mas ela não tá muito no tema, né? É! Não tá muito, não, gente! Pra mim... Ela até se pintou de rosa! Né? Ela entrou mesmo no tema! Mas pra mim não tá muito igual a coquete, gente! É! Porque eu não sei o que é! Agora sou eu! A Ludi! Ah, vai! Tô bonita! Tá coquete! É, tá que tá, Ludi! Vocês gostaram? Eu acho que tá muito simples! Mas, Ludi, eu acho que você poderia misturar esse cabelo com outro cabelo, o que daria muito bom! Você não tá votando... Você deu três pra Ludi? Não! O quê? Não! Dei cinco, dei cinco! Ah, agora deu cinco só porque eu vi, tá, Ludi? Salvei! Não, é que eu tava vendo a roupa! Eu não acredito! Mas, ó, eu aqui, ó! Ah, tá bonita, bebê! Tá bonita! Você fez vários cabelos em cima de um cabelo? É! É! Tá vendo? Aqui fica mais fofinho! Ah, ficou fofinho! Mas eu acho que fica muita coisa! Não sei! Mas eu gostei! Eu gostei! É tipo um cabelo só! Eu não sei fazer isso, não! Será que vai ser eu? É só colocar, né? Dois cabelos! É a Luma! Nossa, Luma! Ficou bonito! É, mas eu acho que poderia diminuir um pouco do tom! Entendeu? É que assim, pra mim é! Mas pode ser desse tom, sim! Eu quero esse! Entendeu? Eu também tava fazendo esse! Aí a Bibi falou que eu não tava coquete! Eu acho que tá coquete, gente! Não, tá coquete, né? Mas o tom, não muito! Ela falou que tem que ser mais bebê! Ah, mas tudo bem! Ficar bonita assim também! Oxe, fizeram você, Ludi! Ah, eu? Oxe! É você, isso aí! É mesmo! Muito igual a eu, gente! Fizeram você, né? Não, muito igual a eu aí, forçou! Não, pior que tá igual mesmo! Você acha? Eu acho! Eu também acho! Até o rosto! Ah, então eu sou bonita! É! Vamos ver! Eu ganhei! A Ludi! Eu fiquei em terceiro, pelo menos! Ó, gente! Fala dela, mas fala baixo! Ganhei primeiro, mas ó! A gente empatou, tá? Empatamos, Luma! E a Bibi quase também, gente! Eu acho que a gente mereceu! A gente mereceu, né? Sim! Porque, né? A gente tava boa! Gente, então agora, bora lá pra próxima partida! E eu já ganhei uma! Vamos ver quem vai ganhar a próxima! Vamos! Gente, o tema é anjos versus diabos! Que horror! Gente, eu vou fazer anjo? Eu vou fazer anjo? Eu vou fazer anjo, claro! Eu, né, gente? Mas, assim, é o tema, né? Angels and demons! Keep sharing the screen! O que é isso, Ludi? Ah, eu acho que a Luma vai fazer... A Luma vai fazer o vermelhinho! É! Gente, eu vou fazer o anjo mesmo! Olha, tem tudo aqui! Gente, olha! É, né, Ludi? Ai, no VIP é a melhor coisa! Mas eu vou meio que ter o look pronto, né? Se você for ver... Eu não sei se eu quero o look pronto! Ah, Ludi, eu acho que você só pega a asa, entendeu? Eu vou fazer outra coisa diferente! Gente! Eu vou fazer a asa e eu vou pegar o... Deixa eu fazer o que eu vou fazer... A menina da casa de borboleta! É que ela não tem VIP, né? É, gente! Isso é sacanagem, né? Ter só asa pra gente! É, que isso! Gente, tem que ter pros outros também! Eu acho que, assim, não deveria ter VIP! Deveria ter, mas, tipo, coisas iguais! Mais ou menos! Ai, eu acho que... Eu não sei, gente, minha opinião, assim... Eu acho que deveria... Se for pra ser VIP, tem que ser mais acessível, né? É bem carinho aqui, gente, as coisas! É bem muito, né? Mas se bem que eu acho que a única saia que eu gostei, gente, era lá do VIP mesmo! Pra ficar com o look completo! Ou eu fico de vestidão! Que look que eu quero? Nossa, não sei! Ó, tô pegando aqui o look todo! É, eu ia pegar o look todo também! Ah, tem aurela! É, como que é o nome disso? É isso mesmo? É esse treco aí que eu... Áurea! Áurea! É, eu acho! Eu não sei, gente, não faço... Onde você pegou, Bibi? O quê? Esse treco, na cabeça! Esse treco, na cabeça? É, tá aqui, ó, Ludi! Onde? Ah, é onde ficam os lacinhos! Ah, tá, tá! Tá do lado do... Em cima de uma bolsa, essa roda! Ai, gente, achei! Tô linda! Aí, ó, tá vendo? Só preciso dar do vestido, não sei qual que eu pego! Eu tô com esse, mas eu não queria esse, gente! É! Eu vou pegar o sapato, mais o vestido... Eu acho que eu vou pegar esse aqui, gente, ó! Eu tava com ele na outra partida! Não tem como mudar a cor desse negócio, não? Que negócio? Coloca o negócio de anjo, sabe? Ô, Bibi! Ah, eu não tinha percebido! Eu vou mudar! Eu vou mudar! Eu vou mudar! Tá bom, tá bom! Vocês estavam iguais? A gente tava igual, Luma! Tava, né? Tavamos iguais mesmo! E estávamos? Mas tudo bem, gente! Ó, vou colocar um rosto... O que seria um rosto de anjo? Eu não sei! Luide, todo mundo tá pegando o mesmo rosto, sabia? Sério? Uhum! Ah, eu quero ser diferente das outras meninas! Ai, como ela é diferentona, né? Eu sou diferentona, Luma! Como que a menina pintou o negócio de preto? Gente, tá todo mundo fazendo anjo! Simplesmente! A parte de cima... Como que faz pra mudar a cor, alguém sabe? Eu não sei, Luma! Eu sei, Luma! Como que é? É tipo... Vou explicar! Ahn! Aqui em cima, tá vendo? Visualização, aí você vai na setinha! Ah, obrigada! Você não tinha visto? Não! Gente, eu tô pronta, eu acho! Eu só preciso pintar minhas unhas! Aqui, a menina tá aqui e eu tô na fila pra pintar a unha! Gente, é muito básico! É só pintar tudo de branco e tá tudo certo! Ô, minha filha! Você furou a fila! Você furou a fila, querida! Furei, mas daí ninguém liga! Eu ligo! Você furou a minha fila! Gente, eu tô dando tudo com esse rosto! Vou mudar! Vou mudar porque eu gosto de ser diferente! Eu vou mudar, gente! Acho que eu vou colocar isso! A Lúcia, ela quer tudo ser diferente, né? É, ela quer ser diferentona! É pra me destacar da multidão, né? Ah, menina! O que vocês acham desse, gente? Meio feio, né? Tá, eu gostei mais dessa cor de cabelo! Ah, eu vou ficar com esse aqui, gente! Bem bonito! Eu gostei! Gente, eu ainda não decidi, assim... O que é isso? O quê? O vestido! Eu já decidi! Eu já decidi o meu! Eu vou colocar um colar também! Tá vendo, a menina tá com o laço na cabeça! Onde que ela achou esse laço? Eu queria muito saber! Ah, eu também queria, Luma! Acredita? Eu nunca acho isso! Não, não! Nem eu nunca acho! Lorena, me conta! Aí, gente, eu tô pronta! Eu acho que o que mais que o Anjo tem na mão? Nada? Eu ia colocar uma bolsa, mas... Bolsa? É, eu ia colocar uma bolsa, gente! Mas acho que melhor não, né? Ó, a Luma tá muito bonita, viu? É a Luma, essa menina? Não! A Jaza é assim? Agora... Ah, não! A Jaza era... Tinha passado outra menina, tava mais ou menos igual! Mas, gente, ó! Já tô pronta! Esse é meu anjinho! Cadê o seu anjinho, Bibi? Já tá terminando seu anjinho? Só falta, tipo, alguma coisa em cima! Em cima? Tá! E a Luma tá ali, gente! Mostra aí, Luma, seu look! Tô pronta aqui! Ó, tá linda, Luma! Que isso! Arrasou! Arrasou, de verdade, gente! Eu também arrasei! Ó, eu gostei do meu look, viu? Tem uma menina que tá igualzinha a mim, gente! Mas tem problema... Ah, é o Paulo! Ei! Ei, que isso! Tá te copiando! Não, mas tá diferente de sua casa mesmo! Eu achei que era tudo igual, gente! Mas tudo bem! Mas tudo bem, gente! Mas tudo bem, né? Tá acabando o tempo aí? Tá acabando o tempo! Vamos ver! Porque ele é muito saber onde tem esse laço, viu? Ai, gente, que tristeza! Tá, terminei! Já terminou? Já terminou? Eu não coloquei bolsa nenhuma, não! Ah, eu deixei assim mesmo, gente! Bem simplesinho! Bem simples? Ai, gente! Não, muito não, né? Mas assim, deixei simples! Tem pessoal bem chique aqui, viu? Pior que tem! Ai, acabou o tempo, gente! Vamos lá para a votação, né, gente? Vamos ver! Ó, a primeira menina, ela fez, né? A outra parte! Não sei se pode falar isso aqui, gente, né? O tema! Mas tudo bem! Ela fez ele e tá bonito, gente! Tá bonito! Gostei também! Pra mim ficou meio gótico, assim, só! Não tá muito no tema, não! Se for ver, sabe? Não sei, gente! Me diz vocês! Ó, olha essa menina! Tá bonita, vai! Mas ela fez uma vampira? Vampira? Ela fez uma vampira! Tá uma vibe, assim... Teve um Paradise! É! A sobrancelha dela é bem fininha, como se fosse antigamente! É! Eu gostei, vai, gente! Bem diferente, gostei também! Gostei! Vamos ver a próxima agora, gente! Olha! Tá bonita! Ela tá tipo, igual a mim! Sério? Uhum! Aí ela colocou a asinha de borboleta, porque não tinha, né? Ela improvisou com o que tinha! Ela improvisou! E ficou bonito, gente! Gostei! Ficou muito legal! Eu ia colocar esse cabelo também, gente! Mas eu vi que tava todo mundo colocando ele, aí eu coloquei outro porque eu falei, né? Sou diferente! O que é isso? Gente! Gente, a noiva cadáver! Meu Deus! Cadáver! Meu Deus! Gente! Eu nem sabia que tinha esse rosto! Eu vi que tinha mesmo! Nossa, eu não sabia que tinha esse rosto! Que esse rosto! É a da noiva cadáver, não é? É! É! Acho que é! Sou eu! Olha! Toda chiquinha! Ah, gente! Ficou bonito, vai! A gente tá igual, Lud! Não acredito? Não acredito! Acho que só o cabelo, o rosto e a luva e o vestido que mudou! Não, mas... Então tá bom! É! Aí não tem muito, né, gente? A gente vai acabar ficando igual as outras pessoas! Ó, Bibi! Tô louco! Ficou bonito, hein, Bibi! Gostei! É, a gente fez sempre sem ela, assim! Ah, mas tá bonito, né, gente? Tá bonito! Tá muito legal! Parabéns, Bibi! Você arrasou! Obrigada! E agora eu acho que é a Luma, né? Será que você é eu? Vamos ver a Luma! Luma, vamos ver, gente! Oh my God! Olha ela! Olha eu, tá? Gostei! Ficou bonito, Luma! Nossa! Ó a pose dela! Que isso! Ah! Gente, arrasou demais, Luma! Parabéns! Ficou legal! Ficou diferente, né? Obrigada! Que todo mundo fez quase anjo? Uhum! É! Então você inovou, Luma! Inovei mesmo! Parabéns, Luma! Obrigada! Agora vamos ver aqui a próxima! Olha, ela também fez do anjinho! Arrasou também! Arrasou, gente! Arrasou demais! Porque, né? Gente, infelizmente a asa só tem para os vips, né? É! Mas tudo bem, gente! Dá pra improvisar! Infelizmente mesmo! Acho que a asa deveria estar, tipo assim... Pra todo mundo, né? Pra todo mundo! Sim! Agora o Paulo! Paulo! Ele rostou! Cadê o meu rosto? Que isso, amigo? Amigo, cara! É teu rosto, amigo! Não tem! Não tem rosto! És misteriosa! É! E foi todo o negócio da cabeça, hein? É verdade! Não deu tempo pra ele, gente! Ó, que bonita essa menina! Ó, gostei! Eu gostei também, gente! Parabéns pra ela! Ficou muito legal, gente! Muito legal mesmo! Gostei! Gostei também, gente! Agora vamos ver... Eu acho que ela é a última, né? Eu a hora? Será? Não, acho que não é, não! Quem será que vai ganhar, gente? Eu acho que sou eu que vou ganhar de novo! Não, ainda falta essa, eu acho! Eu acho que essa daqui é a última! Tá bonita! Essa aqui você achou que era eu, né? É! É! Eu sou a menina mesmo! Quem vocês acham que vai ganhar, gente? Eu acho eu! Eu acho que... Outra vez eu iludi a luna! Gente, comenta aí bastante quem vocês acham que vão ganhar, né? É, comentem aí, viu? Vamos ver, gente! Vamos ver, meu Deus! Tô nervosa! Tem mais! Nossa, quanta gente! Por último! Por último, agora! Tá igual você, Ludi! Ah, eu vou colocar dois! Tá igual eu! Tá igual eu! Tá bonita! Mentira, gente! Eu vou colocar três! Tá muito bonita mesmo, né? Igual eu! Óbvio que vai tá bonito, né? Ah! Oh my God! Tá se achando, né? Tá se achando! Acho que agora é a última, gente! Vamos ver quem vai ganhar! Vamos ver! Eu nem fiquei no pódio! Como assim ninguém votou em mim? Eu votei! Eu votei! Eu votei! Pode ver no vídeo! Gente, me burlaram! Nossa, a luz ficou em quartos! Essa empatou, caiu com a Miloa! É! Ai, que tristeza, né? Acontece! Nossa, e a Bibi foi desesperada! Sabe por que eu tava de coisa ruim? Acho que foi por isso, né? Ah, é só um tema, gente! É só um tema mesmo! É só um jogo, pessoal! Mas, bom, gente! Olha só! Eu e a Bibi, vamos dizer que empatamos aqui hoje! É, empataram! Então, gente, comentem aí se quem vocês votaram ganhou, né? Vamos ver aí, gente! Comentem bastante aí se foi isso, gente! E também comentem algum tema que a gente possa fazer aqui no Dress to Impress, né, menina? Sim! Então é isso, pessoal! Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Um super beijo pra vocês! Até o nosso próximo vídeo! E... Tchau! Tchau! Tchau!